E aí pessoal, vocês podem estar se perguntando como eu vim parar nessa situação? Esses dias eu fiz um passaporte novo. Como o pedido foi feito em outra cidade e ficou pronto em uma segunda-feira, eu tinha de resolver tudo isso e voltar a tempo para trabalhar, o que significou sair de casa às 5 da manhã. Eu não sabia ainda, mas isso ia me fazer questionar a utilidade de um protetor de carenagem. Por algum motivo, eu resolvi entrar nesse canavial e procurar algum ponto bacana para ver o nascer do sol, eu acho, ou tirar uma foto, eu realmente não me lembro. Se inscreva no canal. Fato é que, depois de absorver a beleza da manhã e assustar alguns pedestres, eu decidi tomar meu rumo novamente. Foi aí que, talvez pela calmaria da paisagem ou pela minha completa privação de sono, eu me distraí. E acabei freando em cima de uma poça de lama na frente de uma curva. E aí, mas tirando o orgulho ferido e um retrovisor quebrado, deve ter ficado tudo bem, não é? Afinal de contas, eu tenho um protetor de carenagem. Certo? Certo? Não, exatamente. Certo? Não, exatamente. Certo? 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 Olha só como ficou o protetor do lado da queda. Consegue perceber? Não? Veja, eu entendo que algo tem que se deformar pra absorver o impacto, mas foi um lowside na lama a 40 por hora. Apesar disso, veja como o ponto de fixação inferior entortou, fazendo com que o lado esquerdo encostasse na carenagem, e empurrando essa outra haste de fixação, fazendo ela raspar no quadro. Mas ei, pelo menos não quebrou nada, não é? A carenagem ainda está aí, apesar de marcada, e a moto tá rodando normalmente, certo? Certo? Hoje não foi um bom dia, não. Pois é, o curioso é que o único outro vídeo que eu achei de alguém caindo com esse protetor de carenagem, é justamente de alguém que também tomou um lowside pro mesmo lado. E por que isso é relevante? Porque eu acredito que em ambos os casos, se a queda tivesse sido pro outro lado, muito provavelmente o protetor atingiria também a curva de escape e as vias de óleo do radiador ao entortar. Olha só. Como a força da batida é transferida pra esse ponto perpendicularmente ao parafuso, mas no mesmo plano, ele efetivamente vira uma dobradiça, o que empurra essa haste pra cima, já que o outro ponto de fixação fica abaixo dele, no sentido oposto à direção da força aplicada. E desde o meu primeiro vídeo sobre a XRE, eu falei da minha preocupação quanto aos pontos de fixação desse modelo em específico. E antes de mais nada, eu não acho que isso foi incompetência da marca, nem uma conspiração pra vender carenagem com o look com a Honda ou nada do tipo. Na verdade, eu acredito que isso foi fruto de uma concessão prática. Os modelos anteriores tinham esse ponto de fixação em uma posição mais alta, num dos parafusos que ligavam o cabeçote ao chassi, o que se aproximava mais de uma disposição ideal com três pontos de fixação em sentidos opostos, mas muitas pessoas compreensivelmente ficavam desconfortáveis em submeter a tampa do cabeçote ao impacto, mesmo que indireto, de um acidente. Além disso, essa haste era toda fixa, o que significava que pra qualquer manutenção no motor, era necessário remover todo o protetor, algo que devia chatear a maioria dos mecânicos. Eu acho que a solução que eles encontraram foi a desse novo modelo, que embora não seja o ideal de três pontos opostos fixados no chassi da moto, é uma concessão tentando agradar a maioria de um ponto de vista prático. Enfim, o esquiva tem um vídeo muito bom onde ele fala um pouco mais sobre essa questão, mas fato é que não existe proteção perfeita, e sacrifícios tem de ser feitos pensando no seu uso e objetivo. O protetor teoricamente funcionou, mas levando em conta tudo o que eu comentei e o preço de um kit de carenagens completo, eu não sei se o sacrifício que ele requer é um que eu estou disposto a fazer, mas eu também não sei se existe outro caminho. E é isso aí, boa pilotagem para vocês.